E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um tanto quanto interessante Eu sei que a gente já tá fazendo bastante vídeo dessa ISO aqui do Dragon Ball F Feito pelo DB Vika Como eu sempre falo, se vocês querem baixar essa ISO, tá na descrição Vocês podem ir lá ver no canal dele Mas o que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer basicamente uma invasão de Super Saiyan 6 Tô pegando todas que tinha Aí, só que como tem que ser difícil pra mim Vou pegar apenas dois Aí o que eu fiz? Vou pegar o Vegeta agora Vou pegar o Gohan Vou pegar o Goten Vou pegar o Vegito E pegar por último o Godita Ah, mas o Broly, o Broly não tem Super Saiyan 6 nesse jogo Mas antes disso eu quero dar uma analisada básica nas imagens Tem o Vegeta com cara de triste Não, cara de perigo e fogo na verdade Tem o Gohan com, eu não sei o que representa essa cara O Goten com cara de safado O Vegito mal desenhado E o Godita, não sei, ele é só o Godita com chifrinho Não tem mais nada Nossa, aquela esfera parece feita no pente Mas tudo bem Agora, como todo bom do Dragon Ball F Tem que ser um cenário sombrio Esse cenário aqui eu achei muito bonito no vídeo do Dement Só que eu quero fazer um outro Vamos botar um cenário escuro Que é padrão de Dragon Ball F, né? Tem que ser assim mesmo Lembrando que se você confia em mim Que esse vídeo vai ser maneiro Você já vai deixando seu like Se inscreve no canal, essas coisas Porque essa é a primeira vez na vida É que eu tô lembrando de pedir like no início do vídeo Normalmente eu peço só no final Aí é tarde de mar Porque muita gente não vai até o final Lembrando que o canal Ele tá passando por uma fase um tanto quanto triste Porque não tá pegando muita view Mesmo me esforçando bastante Eu fiz o vídeo no outro dia do Dragon Ball FighterZ Gente, não foi um vídeo De eu jogando Dragon Ball FighterZ Nem longe disso Foi eu comentando Se eu vou ajudar ele a ser do Fighters Do como eu acho elas uma merda Só que... Sei lá Eu achei que seria um vídeo Que bombaria no meu canal Tipo... Ah, eu poderia ser tipo Um Golart de Dragon Ball Mas não Não foi assim que funcionou Basicamente Eu só fiquei triste No momento que eu tô gravando esse vídeo agora Que era um domingo à noite O vídeo não pegou nem nos vizus Ou seja Não tá indo tão bem não Ai, essas coisas É que me deixa triste, gente Sinceramente Mas o bom é que A gente vai ter sempre essas anomalias Pra fazer vídeo o tempo todo Sei lá, cara Vamos ver no que dá aqui agora Lembrando que Todo vídeo agora Eu vou tentar pegar um momento Pra falar de momentos aleatórios De coisas que eu gosto E que talvez batam com você No vídeo do Dement Eu comecei a falar de Max Steel do nada E... Quantas pessoas aqui conhecem Max Steel Pra falar a verdade? Acho que poucos, né? Se você tiver uns 12 anos Dificilmente você conheça Não, apesar que eu tenho os primos Que eu dei Max Steel pra eles Já há mó tempão Tipo... Hoje ele... O dia a dia ele tem uns 12 Então não é tão velho assim Eu tô falando do Max Steel antigo O moreninho Não o Max Steel novo Que parece o Ken Hoje o nosso assunto Vai ser um tanto quanto mais... Nossa, Gohan Que isso? Qual técnica é essa? Ah, é do... Não Ou Namu Mano, não combina nada com esse Gohan Mas... Tudo bem, ó Eu achei maneiro Ficou... Meio que... Sei lá Parece meio que místico, sabe? Sem querer fazer piada com o Gohan místico Mas parece que é tipo um... Um ataque mais místico, sabe? Combina com uma forma assim Embora... Se você perceber que ela é de um figurante Dragon Ball clássico Ela perde um pouquinho o brilho Mas tudo bem Peraí, deixa eu tentar... Eu quero analisar um pouquinho esse modelo aqui do Tranks Porque ele tá bem maneiro Mano... Ele... Ele tem chuquinhas Ele... Cara, ele tem aquele... Ele tem chuquinha Eu não sei se é chuquinha o nome É... Aquele rabinho de cavalo que eles botam Ah, não sei também Eu não sei... Eu não sei disso Eu sou confuso porque eu não sei o nome disso Eu acho que é chuquinha Eu não sei ao certo Mas, mano... Que bizarro Que bizarro Esse Gohan aqui eu acho que é o mais forte do time que eu tô enfrentando, cara Que nem é possível Ah, como eu tava falando O papo aleatório do dia vai ser sobre Ben 10 Quem é que gosta de Ben 10? Tô falando do Ben 10 clássico Não, mas se bem que o Ben 10 Pudem também é muito maneiro Eu lembro que quando eu vi a Ben 10 Eu ficava assistindo... Eu assistia até... Tipo, eu assistia o Dragon Ball O Ben 10 clássico inteiro Eu lembro que eu tinha até o álbum de figurinhas do Ben 10 Inclusive foi o único álbum da minha vida Que eu consegui completar Só que eu acabei perdendo Nossa, eu desvei perfeitamente Só que eu acabei perdendo O que é um pouco triste Porque quando eu era criança eu tinha muita coleção Eu já tive coleção da Recreio Só que eu era uma criança horrível Que ficava destruindo as coisas Ou seja, todas as coisas que colecionava Eu perdi Ou seja, não tenho mais nada hoje pra lembrar O máximo que eu tenho É uma coleçãozinha de Dino Rocker Que é um dinossaurinho que vira pedra Ou o contrário, tanto faz É uma cópia de Transformers Espera aí, vamos acabar com esse gohão aqui Primeiro Dá um pouquinho longe Mas eu acho que dá pra ver alguma coisa É um combo de espada? Eu odeio o combo assim Eu prefiro muito mais um raiozão maneiro Sei lá, poderiam ter feito uma espada nova PC Trank Ele tá com essa aparência toda... Toda primordial Mas ele tem uma espada mega normal Inclusive se você perceber Ele tá com um reloginho, cara Reloginho, dessa forma, cara É meio aleatório Nossa, eu tô ficando bom em teletransporte Acho que... Eu estou ficando eficiente com o tempo A gente volta falando Ben 10 Clássico e Ben 10 Poodle É... O Ben 10 Clássico eu fui assistindo bastante Aí eu lembro que no álbum Tinha spoiler da série Aí tipo, passava de manhã episódio novo Aí meu amigo falava pra mim assim Ah, tem episódio novo de Ben 10 Eu chuta... Eu lembro até hoje que eu chutei Ah, é episódio do casamento? Como é que você sabe? Ah, é porque eu vi no álbum Eu não gostava disso Eu queria descobrir na hora Aí tudo mudou Quando eu descobri o Ben 10 Poodle Também conhecido como Força Alienígena Aí... Eu lembro que tinha comercial no cartoon Essas coisas Etc... Eu lembro que eu ficava muito empolgado Muito empolgado mesmo, cara Eu adorava Ben 10 Eu assisti o Alien Force inteiro Aí depois já assisti uma... Aí depois teve o Supremacia Alienígena Também conhecido como O Shippuden Parte 2 Aí... Aí o engraçado é que eu... Eu não pilei tanto no Supremacia Tipo, eu assisti essas coisas Foi normal, etc Ah, seu imbecil Mas tipo, eu fui assistindo de boa Eu não lembro de ter terminado Eu lembro de ter visto uma parte assim... Considerável, mas não de ter terminado Vou trocar pro Goku aqui Porque esse prêmio daqui já... Já tá enjoado dele O meu que o Goku pode fazer Cara, esse vídeo aqui devia se chamar Falando de Ben 10 enquanto usa Super Saiyan 6, cara Porque não tem nada a ver com nada É que de vez em quando Eu acho que é legal a gente falar dos assuntos Pra parecer um pouco mais... É... Como é que fala o nome daquela palavra? De quando a pessoa fica no meio E ela tá meio que... É intrusivo o nome? Não, intrusivo é quando a pessoa tá invadindo Qual seria o certo, então? Imerso? É, isso, imerso Vocês conhecem as palavras Vocês podem me ensinar elas Aí... De volta ao Ben 10 Tipo em parte 2 Aí depois teve um miniverso Que eu assisti um episódio Mas não curti, não Aí depois teve o Ben 10 de boot Que eu assisti menos ainda Não vi nenhum episódio Máximo que eu vi seu vídeo no YouTube E... Eu falei... Uargh! Aí simplesmente não vi Ah, eu quero falar uma coisa pra vocês Que quando você bota Pessoas pra carregar Aí ele tipo... Ele faz uma pose antes de carregar Ele fica demorando muito à toa Peraí Ah, o Kempum do Dragão Ô, mano Por que todo o Super Saiyan 6 Parece que ele tem ataque físico no final O cara mandou o Perfect... Vai daqui Tudo bem, o Gotei já tá morrendo O ruim que tem Vedito e Godito depois dele Ou seja, vai ser... Nossa, a pior parte de todas Aí continuando o papo de Ben 10 Que hoje vai ser só Ben 10 praticamente Ben 10 é um pouquinho de Back to the Shield É Ufa, meu Deus do céu Ufa Eu lembro que eu joguei todos os joguinhos do Ben 10 Joguei o primeirão lá que todo mundo conhece É... Aquele classicão Protetor da Terra Aí depois tem o... Aí depois tem o do Força Alienígena Aí depois... Só sai um jogo do Ben 10 de... Elemento 3D, sabe? Só tem os Ben 10 3D Vai Vamos lá Me ajudem na punheta, pessoal Ai Deixa eu pôr minha mão Clássico Se você não consegue calo fazendo isso Você não consegue nada Aí depois... Aí eu lembro que tem dois jogos 3D do Ben 10 Que é o Ben 10 Supremacia E o Ben 10 Força Alienígena Eu acho que o Força Alienígena ele passa tipo na metade da... Do Força Alienígena E o outro é Supremacia Eu sei que se você não gostou de Ben 10 agora Você já saiu do vídeo Porque... Você vai ver um vídeo de Dragon Ball E tu pensa... Ah Lucas, você vai me explicar sobre a lore do Super Saiyan 6? Eu vou te contar uma coisa, pessoal Eu não manjo nada do Super Saiyan 6 Absolutamente nada do Super Saiyan 6 Sei lá, cara Pra mim ele parece uma forma... Pra quem assiste Naruto Tem uma forma assim chamada de Shuriki do... Dos 10 caudas Que o Madara usa O Madara ele fica exatamente igual o Super Saiyan 5 Naquelas fotos Quando você vai ver o modelo Você pode ver que não tem nada a ver Aí pode ver que é um Shenlong verde Hum... Tudo bem, é legal até A gente vai trocar aqui pro Trunks O Trunks também merece um pouquinho de destaque Inclusive o Trunks tem que fazer alguma coisa E entrar no bom rio Porque puta merda Ele não faz nada Vamos lá Lembrando que eu tô naquele desafio De fazer vídeo a semana toda, gente A gente vai ter vídeo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Domingo a gente descansa, né Porque no sétimo dia tem sempre que descansar Aí... Aí, vamos lá Termina aqui agora Agora... Eu já acabei meu papo com o Madest Tá bom? Agora a gente vai falar de alguma outra coisa Que eu não consigo pensar no quê Sei lá Eu já assisti no Clube das Winx Eu assisti, era legal até É... Tá bom Inclusive, qual o desenho, assim, mais estranho que você já... Não, não estranho exatamente Um desenho que você lembra, mas que ninguém lembra Eu gostava muito daquele desenho MegaXLR Vocês já assistiram MegaXLR? Era um americano gordo Que dirigia um carro com cabeça de... Não, não Meu Deus, eu falei carro com cabeça de robô gigante Era o contrário Era um robô gigante com cabeça de carro Seria muito estranho se um carro tivesse uma cabeça de robô gigante Consegue imaginar a cena Mano, nossa Beleza, rebatemos tudo Show, show, show Agora é hora de acabar com tudo Ah, não, ele tá duro Deixa eu sair daqui Beleza, agora a gente aproveita e usa a espada Boa, garoto É, depois disso a gente pode tentar trocar pro Goku e finalizar com ele O Goku tá com um pouquinho de vida Então é até bom que se ele morrer A gente ainda vai ter o Trank Isso vai ficar de boa Vamos lá É, a chance de a gente morrer com o Goku é alta Porque ele tem um Kivinha aí Ele pode usar o especial a qualquer momento Cara, o que eu vou tentar Deixa eu ver se a gente tem Max Power daqueles apelões Vamos fugir dele um pouquinho primeiro Não, 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 pera Isso, é Max com o apelão Ótimo Ah, não, ele... Ah Tá, não sei como isso aconteceu, mas... Não sei como... Tudo bem, a gente pode ganhar ainda com esse Goku mesmo Ah, não, não, não Ah, pensei que eu tava vivo ainda, nossa Tudo bem, a gente consegue ainda De alguma forma Nossa, tá um show de teletransporte hoje Inclusive, é a primeira vez que eu manjo tão bem Nossa, eu usei o explosivo Eve depois da parada Tudo bem, a gente pode ganhar ainda Só que esse Godita Nossa Nossa Não, 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 pera aí A gente tem que tomar cuidado Cara, a gente tem que ir pra longe Ah, merda, ele falou o Max Power Não, 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 não Não, não vem pra cá Não vem pra cá, não Só foge, só foge A gente tem que fugir um pouquinho Isso, agora é a chance Aproveita Dá tempo, dá tempo, dá tempo Isso, boa A gente vai usar o Max Power Depois de acabar isso de novo Aí a gente mata ele Agora a gente não vai ter tempo de conversar A gente me desculpe A gente vai ter que apelar o que tiver agora Isso, aproveita Ele vai carregar um pouquinho Isso, a gente tem que conseguir o tempo de novo Agora ele vai estar com sangue Talvez vermelho Agora ele vai estar empatado com a gente Da forma que a gente quer Isso Usou Agora essa aqui é a nossa última energia, povo A gente vai agora com tudo pra cima dele Eu até poderia usar o Ultimate Essas coisas pra conseguir fazer alguma coisa Mas não, a gente vai atacar ele assim Na corvadinha mesmo Porque é o que temos Não Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não acredito que eu sou burro assim Isso, aproveita Pega Pega Pua Nossa Mano, foi muito tenso, cara A luta foi luta A luta foi luta A luta foi difícil o jogo inteiro Mas no final Inclusive ele tá com um bug na finalização Mas tudo bem Esse foi o vídeo, pessoal Lembrando Eu falei pra vocês no início Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever E sugere alguma coisa pra falar Abissuda também Hoje foi um vídeo inteiro Só de Ben 10 Por algum motivo Mas se você gosta desse tipo de conversa Assim, mais aleatória Talvez seja algo que você goste Essas coisas Mas você comenta aí A gente vê o que dá Nos vemos no próximo vídeo No próximo mod E falou No próximo vídeo Obrigado.